Quero cumprimentar você que tá com a gente aí na fanpage da TV Leste no Facebook. É, não me abandone. Pegue o link aí, manda pra turma aí nos grupos de família, né? Tem gente que não gosta de grupo de WhatsApp não, né, Lamoni? É, negócio de bom dia, boa tarde. Ó, você que me coloca no grupo aí, negócio de bom dia, boa tarde. Não precisa disso no grupo não, né? Hein? Bom dia, boa tarde. Então o que você faz no grupo da família? Você chegou esse horário, você manda o link. Aí, notícia boa. Acompanhar o Balan Geral e também o MGR Record. Vou dar uma olhada pro MGR Record, que o homem tá aqui hoje comigo, aqui o Saulinho, né? É. Manda sua mensagem no WhatsApp, ddd3399111443. Saulo Bernardo, toda paramentada ali, daqui a pouco tem entrevista ao vivo aqui, né? Começa hoje aqui no Balan Geral a rodada de entrevistas, né? Com os prefeitos, candidato a prefeito de Valadares. E o Saulinho tá ali todo paramentado, preparado pra começar a rodada. Saulinho, bom trabalho, tá, meu amigo? Olha, fica à vontade aí. Recado do telespectador. Oi, Nico. Olha a imagem da abertura. Ó o Gustavo aí, ó. Oi, Nico. Sou o Gustavo, do bairro Vila Bretas. Eu e minha família ficamos ligadinhos no BG. Você é o melhor apresentador do Brasil. Nota mil. Gente do céu, o Saulo tá aqui hoje. Pode ler aquilo ali? Pode, bebiano? O menino falou, eu sou o melhor apresentador. O outro tá aqui comigo, coitado. Então, ô Gustavo, você e o Saulo são os melhores apresentadores do Brasil aí. Aí sim, né? É um cor de guerra não, hein? Nota mil. Então, dois mil. Que o Saulo também é mil. O Saulo é meu professor. Manda um abraço pra minha mãe, minha avó. Elas te assistem todos os dias e não perdem seu programa por nada. Que Deus abençoe seu dia. Amém. Amém. Nico. Oi. Oi. Manda um abraço também pra minha avó Vivian, que te acompanha lá dos Estados Unidos. Vovó Vivian. Como é que fala lá, vovó Vivian? O que eu posso falar pra ela lá, não é um negócio em inglês que eu posso falar? Vovó dele mora nos Estados Unidos. Vovó Vivian. Welcome, bebiano. The book is on the table. Good money. Money que é good, nós não have. Vovó Vivian. A senhora que tá nos Estados Unidos, em inglês, mande money. Mande money. Verdinho, dinheiro verde. Green. Ela me acompanha nos Estados Unidos. Depois quero tirar uma foto com você em qualquer padaria. Tem que ser na padaria. Eles sabem que eu só fico em padaria comendo. Não, 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 não. Padaria é boa demais. Ô, Gustavo, só marcar que a gente faz a foto. Depois você manda a cidade e o estado onde está a sua vovó lá. Que eu sei pronunciar algumas coisas em inglês lá. Massachusetts. Tem uma lá que é Fort Lauday. Hã? What's your name? My name is Nicomedes. I am wonderful. Liberado. Próxima. Hã? Boa tarde, Nico. Ok, bebiano falou que sabe. Ok, sabe essa palavra em inglês. Ok. É dessa da minha amiga de... Foi só ver se é ela mesmo. Boa tarde, Nico. Aqui é dessa do bairro Santa Rita. Não, você é do Carapina. Não é ela ou não? Estou ligadinha no BG. Um abraço para você e toda a sua equipe. Vocês são os melhores. Uma ótima semana. É, vai que é outra dessa, né? Eu estou aqui temando aqui, né? Vai que é outra. É, tem várias. Vários Nicomedes também. O nome mais cotado aí nos últimos anos nos cartórios. Nicomedes, Enzo e Gael. Nasceu, coloca um desses três nomes. Próxima. Pergunta ela para mim aí, Valber. Se é ela mesmo que é minha amiga de infância, você é outra, né? Boa tarde, meu amigo. O astro da notícia de segunda a sexta-feira. Gente do céu. Ó, o giro aqui no carro. Boa tarde, meu amigo. Olha lá, Saulinho. O que ele mandou para mim? O astro da notícia. O astro da notícia de segunda a sexta-feira. Olha como é que eu fico, ó. Tudo inchado, como um astro. Aí Deus vem lá com um alfinete. Muxa de novo e faz eu pisar no sapatinho da humildade. Sabe como é que é, né, Bibiano? Nico, eu estou ligado do melhor jornal com toda a equipe de jornalistas da TV Leste. E com o melhor apresentador. Vossa Excelência. É isso. Data máxima vênia. Vossa Excelência, Nicomedes Felício. Manda um abraço para minha mãe, Dona Ângela. Do Santa Paula. Você espetacular, incrível. O astro-sol da notícia. Quem é essa pessoa? Quem é o Lucas? O Lucas é o Lucas lá, ô Felipe? O Lucas que nós conhecemos? Esse menino me chamou de tudo. Eu sou o astro-sol? Hã? Astro-sol espetacular, incrível. O astro da notícia. O melhor, não sei o que, Vossa Excelência. Que homem que eu sou, hein? A minha mãe fica bastante, vai descida. Olha lá o Dona Iracema. Olha de que que eles estão me chamando aqui, mãe. Em 19 de outubro de 72, quando eu nasci, a minha mãe mostrou, o médico falou, olha ele aqui, ó. O médico me fez chorar, né? Aí minha mãe pensou, depois de 50 anos eu vou ver se chama ele de astro-sol da notícia. Eu sou astro-sol, astro-lua, ET? Que ET, rapaz? Cê brinca demais, vem. Hã? Hã? O que, bebendo, que eu sou aqui que cê falou? Ó! Eu sou o quê? Calor? Chuva, sol. Eu sou tudo. É... Vem, recuando...